E agora, em dia, com a saúde. E toda quarta-feira, nossos ouvintes sabem que podem contar com os esclarecimentos e informações importantes, né, pra ajudarem na nossa saúde, no nosso dia a dia, na nossa vida, com o doutor Marcos Sterne. Claro que ele já está por aqui. Bom dia, doutor Marcos. Bom dia, Adriana de Sousa. Bom dia, ouvintes da Rádio de Janeiro, desse grande programa Mulher Brasileira. Doutor Marcos, o senhor fez aniversário, né, há poucos dias, eu falei aqui no ar. Então eu vou falar agora, né, pessoalmente, digamos assim, né, parabéns, atrasadinho. Olha, ô Adriana, essa semana é uma semana de muita alegria. Meu aniversário, agora é dia 19, 62 anos, bem casado com a minha esposa Ana. E dia 20 é o dia do farmacêutico. E eu tive a felicidade de reunir meus seis netos no almoço. Olha, tem um que está em Israel fazendo o doutorado em meio ambiente, ele veio passar uns dias aqui e conseguiu reunir meus seis netos. Maravilha. Adorei saber. E fora isso, eu quero agradecer de coração a Maria Helena e o Nilton, lá de Alstim, Nova Iguaçu, o cartão maravilhoso, lindo que eu recebi deles. E aproveitar e mandar um abraço pro doutor Antônio Zavós, Maria de Lourdes, dona Sônia, etc. Bom, vamos parar por aí, senão não vai dar tempo de responder as perguntas. Mas eu adorei saber, doutor Marcos. Olha, então muitas mais ainda, né, felicidades, tá? Tá sendo uma semana linda pro senhor. Muito obrigado. Vamos então às dúvidas, né? O Maurício, do WhatsApp, pergunta. Doutor Marcos, gostaria de saber quais são os benefícios da alcaxofra? Ai, uma pergunta maravilhosa, Maurício. Ele ajuda muito a normalizar e combater o excesso do ácido úrico no organismo. É um poderoso anti-inflamatório, é antitóxico. Ajuda a normalizar a taxa do colesterol, é um depurativo, para diabetes, distúrbios hepáticos, digestivos, diuréticos, gases. Ajuda também emagrecer, olha, você pode usar as folhas, as bráqueas, o caule, e também ajuda as pessoas que sofrem, que têm os olhos secos. Você pode usar a alcaxofra, meu amigo Maurício. Beleza. A Dalva Sampaio, de Madureira, pergunta se existe alguma erva que cure sinusite. Ah, Dalva, nós temos ervas que podem amenizar esse problema, mas você deve procurar o seu médico. Você pode fazer uma infusão das flores do magnórdia, a equinácea, que eu falo muito, que aumenta a imunidade, o alfazema, as folhas do limoeiro. E por que não fazer uma inalação com a tintura de eucalipto, gengibre, a cascadanta, qualquer um desses aí vai ajudá-la muito, ouviu, Dalva? Joia, doutor. A Maria Olália, da Vila Valqueire, pergunta o que é indicado para gastrite. É outra pergunta maravilhosa, porque faz lembrar o sucesso que eu tive na minha farmácia em Auma, fazendo uma tintura de espinheira santa, junto com a bardana, a camomila, dente de leão. Então, vamos, eu estou lembrando agora, a alcaxofra também ajuda muito na gastrite Maria Olália. A Helda Santana, do Genho Novo, pergunta o que é bom para melhorar a circulação sanguínea das pernas, doutor? Olha, meu Deus do céu, vamos fazer uma infusão da sálvia. O nosso querido Jaborandir, o Amamelis, o ginseng, gervão roxo, a castanha da Índia, muito usada, a canela da Índia. Então, você vê que tem o ginseng, gervão roxo, a castanha da Índia, tem muita coisa boa para amenizar esse problema. E você tem, não deve ficar muito tempo em pé e procure descansar um pouco, ok, Helda? A Nazaré do Meir, gostaria de saber se existe alguma erva, doutor, que ajude a curar micose nas unhas? Eu fui muito feliz e um bom tempo preparando uma tintura da casca de tangerina. Ela pode fazer com pressa duas, três vezes ao dia, a nossa querida Tansagem, o Cravo da Índia, Cipó Mil Homens, Fedegoso, o Picão, mas a casca da tangerina em maceração com álcool de cereal, você deixa durante os 10, 15 dias e depois pode fazer com pressas que você vai ver os resultados muito bons. Ok, Nazaré? Joia, doutor. A Rosa Maria de Magé pergunta o que o senhor indica para aliviar brotoejas. Pode fazer banhos das folhas ou das flores da alfazema, as folhas de calêndula, a fumária, fazer uma decocção da raiz da bardana, as folhas de acanto, mas se você fizer com as folhas de calêndula e fumária, você vai ter resultados muito bons, Rosa Maria. A Elza Vieira da Vila da Penha pergunta, e doutor, essa pergunta vai ajudar muita gente. O que é indicado para insônia? Pode fazer um chá das folhas da açoita-cavalo, um tibó, boticário, que é muito usado, maracujá, erva-cidreira, a casca do mulungu, o lúpulo, a valeriana, a morinda. Morinda é eficaz nos estados de hiper-excitação nervosa. E, por que não, na hora do almoço, da janta, uma salada com as folhas maravilhosas da alface Elza? Joia! A Maíra, de Niterói, pergunta qual o melhor remédio caseiro para ouvido inflamado? Nós temos o alcoaçuz, a alobélia, nós temos a ruda, a alfavaca, o salgueiro, que é o principativo do aço acetil salicílico, a malva, a losna, o suco em jejum da couve, e antigamente era muito usada o óleo de trombenta, que infelizmente não existe mais. Mas a alobélia, o salgueiro, a ruda, a alfavaca, vão ajudá-la muito, acompanhada do seu médico, que é muito importante. Ok, Maíra? Legal, doutor. Eu queria agradecer, claro, sempre a sua ajuda aí com os nossos ouvintes, e quero desejar que o senhor curta bastante seus netos aí, doutor. Para todos nós, com muita saúde e sucesso aí, Adriana de Souza. Obrigada, doutor Marcos. Até semana que vem. Boa semana. Muito obrigado para todos.